A escola de inglês do professor Francivaldo Moreno fez a entrega de certificados a vários jovens em um evento realizado no último dia 4 de julho e que foi mais um momento importante em tanto tempo de um projeto que tem contribuído para o futuro de muita gente. A fluência em inglês é hoje fundamental para conquistas no mercado de trabalho inclusive no serviço público e na vida pessoal e acadêmica. Para o professor Francivaldo, a entrega dos certificados foi mais uma grande conquista e o coroamento do trabalho de ensino do inglês em Itaporanga. Entre os métodos adotados pelo professor, está o contato dos alunos com nativos da língua inglesa e um deles participou do evento, David Hemmer, um colaborador americano do curso. A entrega também contou com a presença dos pais que foram prestigiar e celebrar a conquista dos seus filhos. Para o professor, professor, a alegria e o orgulho eram visíveis em cada rosto, reforçando a importância do apoio familiar no processo educacional. Moreno também destacou a presença do pastor Roberto da Primeira Igreja Batista de Itaporanga e sua oração pela continuidade dos estudos e o desenvolvimento pessoal e acadêmico de cada um. Agradeço a todos os presentes, aos pais, alunos e passeios que tornaram esse evento possível. Continuaremos trabalhando com empenho para proporcionar uma educação transformadora e cheia de novas oportunidades, comentou o professor Francivaldo Moreno. Ele também anunciou que as matrículas do curso estão abertas para as pessoas interessadas no aprendizado da língua inglesa. Música Música